Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações Deixe o seu like e o seu comentário no final do vídeo também, tá bom pessoal? Pessoal, estou aqui em Itu, olha o tempo como está, olha lá o relâmpago Pessoal, está tendo um evento aqui, uma festa rave aqui em Itu, que está sendo uma das maiores festas do Brasil E com mais de 100 mil pessoas, né? Eu esqueci o nome dessa festa, é uma rave E está vindo gente do Brasil inteiro para cá pessoal Peguei um rapaz agora, vem do Rio de Janeiro lá em Campinas, ali em Viracopos Trouxe ele para cá, deixei ele ali, com os amigos dele E agora estou indo aqui no sentido centro de Itu, estava ali na Castelinho, na rodovia Santos Dumont Pessoal, olha a tempestade, olha só a chuva Que está caindo pessoal Neste momento aqui, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Caiu muita chuva, muita chuva mesmo Não dá para enxergar Está devagarzinho Tem que andar bem devagar Mas olha só a tempestade que está caindo E está acontecendo um evento lá pessoal Então quer dizer, a galera está debaixo de chuva Está debaixo dessa chuva aqui nesse evento Mas a galera paga, paga caro hein Paga caro para ir nesses eventos aí, são caros Ingressos de R$ 500, R$ 600, R$ 700, R$ 1.000 Eu estou indo para o sentido centro aqui de Itupeva Itupeva não, Itu Itu, cidade dos exageros né Orelhão grandão, semáforo grande né Mas pessoal, está chovendo muito aqui, muito, olha só Muita chuva, chuva com vento né Chuva com vento Chuva com vento Vamos ver devagarzinho aí para não né Não dá para enxergar direito pessoal Não dá para enxergar direito A galera aí, criando a risca né A risca Não dá para arriscar né Além de você não ter uma boa visão né Uma visão 100% do que eu enxergar todas as coisas aí Dá para encontrar que você tem É, como é que fala? É, estou tocando ali, todo Uber ligado aqui pessoal Estou tocando aqui, para levar lá no vento Stephanie, nasce, não vê né É, além de você não enxergar, não ter a visão 100% aí A sua pista está molhada né A sua pista está molhada né Vamos lá né Ó, tocou aqui para levar uma pessoa Do restaurante, do restaurante Para levar lá para o lado da zona rural lá O ruim é se você pega aquelas estradas de terra lá Ah, essa chuva você fica apolado né Não sei se vale a pena levar Deixa eu falar para a pessoa aqui Para onde vocês vão Vamos lá 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 Bom pessoal, nossa Mandei mensagem aqui pra onde então? 4 pessoas 104 pessoas Ai ai, muita gente E agora hein 4 pessoas, não dá pra levar 5 que era 1 4 não dá pra levar Vamos lá Bom pessoal, é isso aí Vamos, aqui me limpou Fazendo esse evento aí Caramba, deixa eu... Então o ônibus aqui fica... Querendo andar mais rápido Agora ele calou ali no ponto de ônibus Já não vai ficar muito oportuno Bom, aqui deu uma trégua na chuva aí Deu uma trégua Bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui Então não vou ficar um vídeo longo É um vídeo curto Só pra bater um papo Depois eu vou fazer outros vídeos aqui E volto a filmar pra vocês aí Tá bom pessoal? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Chega junto aí no like Deixa o comentário Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações aí também E assim você ajuda o nosso canal a crescer Deus abençoe Você, sua família Seu feriado seja um feriadão abençoado E até o próximo vídeo Tchau, tchau